A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 1 versículos 1 a 8 Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Está escrito no livro do profeta Isaías Eis que envia o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho Esta é a voz daquele que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas estradas Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de convenção para o perdão dos pecados Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro Confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo E pregava dizendo, depois de mim virá alguém mais forte do que eu Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo Irmãos e irmãs, segundo domingo do advento Primeiro domingo do advento nos colocou diante da vinda de Jesus que ocorrerá no final dos tempos Hoje e o próximo domingo com as semanas que acompanham estes domingos Nós refletimos sobre o fato do Senhor vir agora presente no nosso meio E depois nós recordaremos o nascimento, quer dizer, o fato de Jesus ter vindo na nossa carne É o que nós celebramos durante o tempo do advento Hoje comparece uma figura muito significativa na preparação do Natal Essa figura é João Batista Ele chega para abrir estradas, para preparar o caminho Para fazer com que Jesus seja bem acolhido Esse é o sentido do ministério da palavra e dos gestos de João Batista Ele quer preparar o caminho para a chegada de Jesus Duas propostas no dia de hoje Que nós também deixemos que em nosso coração Deus prepare o caminho Deus nos ajude a purificar as eventuais maldades que estejam guardadas dentro do nosso coração Depois uma outra proposta é que nós sejamos parecidos com João Batista Saindo para preparar o caminho do Senhor E ajudando as pessoas com a nossa palavra e o nosso exemplo A viver como verdadeiros filhos de Deus É palavra de vida eterna A viver como verdadeiros filhos de Deus 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 A viver como verdadeiros filhos de Deus